Nesse vídeo eu vim falar um pouco mais sobre o afiliado Sanguessuga. Você já ouviu falar sobre isso? Fica até o final desse vídeo aí que estarei falando um pouco mais sobre ele. Fala, empreendedor. Beleza? Jogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre esse afiliado chamado Afiliado Sanguessuga. Eu tô dando risada porque... Fui eu que dei esse nome aí, né? Eu tô dando risada porque é engraçado realmente. E é uma situação também engraçada. Por quê? Eu vou explicar um pouquinho mais, então eu peço pra você ficar até o final desse vídeo. Mas antes, se você gostou já desse vídeo aí, já deixa o seu like. E também já se inscreva no canal se você gosta de assuntos referentes a negócios online, empreendedorismo e marketing digital. Bom, vamos lá então para o conteúdo. Por que eu cheguei nesse nome aí sobre Afiliado Sanguessuga? Eu creio que muitos dos meus colegas de marketing digital aí, que trabalha como afiliado também, eles passam pela mesma situação que eu passo. O que que seria? São afiliados iniciantes que estão começando aí a trabalhar, né? Pode ser que também seja alguns aí que seja de forma não intencional, né? Fazendo isso. Mas eu creio que uma grande parte faz de uma forma intencional. O que que seria? Esse afiliado chamado Afiliado Sanguessuga, ele chega na plataforma do outro e faz postagens de link de afiliado, né? Ele tenta, digamos, roubar, né? Com essa estratégia, fazendo comentários, né? Fala assim, ó, eu ganho, sei lá, 5 mil por mês, comecei em menos de 30 dias, já tô ganhando. E se você quiser saber mais, clica no link aí que eu vou deixar pra você. E galera, e tipo, assim, eu fico pensando, Poxa, o que que esse cara aqui vem postar no meu canal, né? Ou no canal do colega aí, tipo, querendo fazer propaganda? Sim, de certa forma, os links que são postados aqui nos comentários do YouTube aqui, ele já vai direto pra caixa de spam, tá? Então, se você é uma pessoa que faz isso daí, ele provavelmente vai pro spam, tá? Eu nem vejo aquela parte que já foi direto pro spam, eu nem vejo. Mas aquelas que está sobre avaliação, que seriam pessoas que apenas comentaram, né? Pessoas que querem tirar uma dúvida, só que ele foi filtrado, né? E acabou indo para um filtro, digamos, intermediário aí, né? Que eu posso avaliar e depois aprovar. Então, no meu canal, eu não aprovo pessoas que fazem isso, tá? E também, se acaba passando pelo filtro, eu acabo deletando esse tipo de comentário. Então, infelizmente, afiliados desse tipo aí não vai passar pelos comentários do meu canal. Mas, galera, é o seguinte, eu sei que é, eu dei umas risadas aí, porque é, de certa forma, engraçado. Mas o que eu quero deixar pra vocês é que não façam esse tipo de estratégia, assim, né? Porque não é algo sustentável, porque você vai ter que ficar publicando, você vai acabar perdendo seu tempo, né? Seu trabalho aí que você fez aí, porque muitos dos comentários vão para o spam. Muitos dos afiliados aí, que são top afiliados, ou estão começando, né? E já começaram, e tem uma certa experiência de comentários no YouTube, ele vai acabar deixando esses filtros. E esse filtro, você vai acabar perdendo seu trabalho, porque ele não vai aprovar esse tipo de spam no canal dele, entendeu? Então, o que eu quero deixar claro pra você, é que você não faça esse tipo de trabalho. Esse tempo que você está perdendo, fazendo publicações, sendo ele no canal no YouTube, seja ele em outros lugares aí, fanpage, facebook, galera. Eu já falei muito sobre o Facebook aqui no meu canal, que atualmente essa estratégia aí de estar publicando em grupos aí não dá certo, tá? Então, pare de fazer isso. Se você é uma pessoa que está publicando em canais de YouTube, em Facebook, em grupos de Facebook aí, pare de fazer isso, porque atualmente essa estratégia já está fadada ao fracasso, tá? Eu repito, reitero aqui, que conheço pessoas que já fizeram 14 perfis no Facebook, todos eles foram bloqueados, tá? Então, esse tipo de estratégia orgânica, de forma orgânica, por que eu falo orgânica? É de forma não paga, tá? Se você paga o Facebook e Ads, é uma outra coisa, que você está trabalhando um pouco mais profissional, só que de forma orgânica, não é mais possível fazer isso no Facebook, tá? Então, eu quero deixar esse comunicado, esse aviso, esse alerta aí, né? Para colegas que estão começando aí no empreendedorismo digital, trabalhando como afiliado, não fazer isso. E para quem que faz, pare de fazer isso, porque aqui no meu canal não vai passar, e eu também acho que isso aí não vai dar muito certo para você que quer e que busca resultados com marketing de afiliados, tá? E se você queira dar seu primeiro passo e começar a trabalhar de uma forma profissional realmente, sabe? E dar seu primeiro passo como profissional na área de marketing de afiliados, eu quero te recomendar o meu treinamento, tá? Se você queira realmente fazer da maneira correta, construir uma estrutura de forma profissional, eu recomendo que você clique no link aqui na descrição, que é do meu treinamento, tá? Que eu ensino a você como fazer um canal no YouTube do zero, fazer publicações de vídeo aparecendo ou não aparecendo na frente das câmeras, tá? E assim você consegue criar a sua própria estrutura, tá? Ali você pode colocar na descrição o seu link, qualquer link que você quiser também, né? Claro, dependendo de que tipo de link você colocar, não é permitido. Mas, se você queira publicar e fazer uma publicação de uma forma profissional realmente, criar a sua própria estrutura, é de uma forma profissional mesmo, e você possa seguir a minha dica que faça o meu treinamento, tá? Atualmente eu estou fazendo com valor ainda de lançamento, valor promocional de R$97,00 por R$67,00. Até hoje estarei deixando esse valor por R$67,00. Para quem quer adquirir hoje, vai conseguir esse valor, ou se você queira apenas gerar o boleto e conseguir mais dois dias úteis aí, para você conseguir fazer o pagamento dele, também pode. Só que hoje, às 23h59, estarei fechando o carrinho, tá? Estarei aumentando o valor para R$97,00, porque eu preciso de um suporte, e assim que me ajude a dar o suporte para o pessoal aí que fez a inscrição do meu treinamento, tá? Então, galera, ó, para de ser esse afiliado sanguessuga, e dê um passo um pouco mais como profissional, e assim você possa trabalhar como afiliado, e quem sabe você consiga também conquistar a sua liberdade financeira, como eu conquistei, vários colegas aí do marketing de afiliados conquistou também, e quem sabe o próximo pode ser você também, tá ok? Então, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fique com Deus, tchau, tchau!